Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta E hoje mais um review aqui no canal Mas antes de falar o jogo de hoje Já se inscreve no canal e já dá aquele joinha pra fortalecer a divulgação E o jogo de hoje meus amigos ó Bonanza do consagrado UVB O cara só fez Agrícola, Le Havre, Caverna Só jogo ruim Lançado no Brasil pela Paper Games É um jogo de 3 a 5 jogadores Vai levar ali no máximo 45 minutos E as mecânicas são Gestão de mão, colecionar componentes E a parte mais bacana do jogo que é a negociação Bonanza é um card game estilo Vasa Que é tipo sueca Você tem que se livrar das cartas que estão na sua mão As cartas são feijões onde o objetivo é você plantá-las fazendo o set collection delas Vão pro bloco 2 onde eu explico melhor o jogo E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador começa com 5 cartas na mão A primeira coisa que você tem que fazer é plantar a primeira carta da ordem É fundamental que você mantenha essa ordem na mão Então vou pegar esse feijão e vou plantar aqui Eu posso plantar outro feijão Se fosse o igual eu poderia colocar aqui Ou colocar um novo feijão em uma nova área Passando eu vou abrir duas cartas na mesa Essas duas cartas eu posso negociar com os outros jogadores No caso eu vou pegar essa e já vou plantar aqui E eu posso negociar essa outra Caso nenhum jogador queira eu sou obrigado a plantar Depois disso eu compro 3 cartas sendo uma de cada vez E coloco em ordem Pra que no meu próximo turno eu siga essa ordem pra colocar nas plantações Quando você precisa plantar e não tem um espaço disponível do mesmo feijão Você precisa colher os feijões que estão plantados No caso eu vou escolher o feijão e o escaldante Porque 3 feijões eu ganho 1 moeda Eu vou colher isso aqui sendo que 1 já vira moeda pra mim E 2 vão pro descarte Aí eu pego a carta da vez e planto O jogo termina quando a pilha de compra resetar 3 vezes Vence o jogador com mais dinheiro Qual é a minha dica pra quem vai jogar a bonanza pela primeira vez? Dificilmente eu vi uma partida que alguém ganhou fazendo 3 campos Quando você joga pela primeira vez Parece interessante você ter 3 opções de plantio Porque você tem que se livrar das cartas que estão na mão Mas você perde moeda pra fazer isso Todas as partidas que eu joguei que eu vi alguém ganhando Ganhou com 2 plantações Então não fica no desespero de ter 3 locais pra plantar Que isso não faz muita diferença E agora o que eu achei do jogo? Primeiro eu vou falar dos componentes Eu achei bem bacana as cartas que a Paper Game fez O bonanza já tinha sido lançado no Brasil antes E a qualidade não tinha sido bacana Mas dessa vez tá bem legal Nas versões antigas não tem esse esquema de plantio Você tem que usar cartas pra colocar na mesa Pra dizer que é uma plantação extra Então isso é um diferencial que pode parecer bobeira Mas que é bem bacana E sem contar que essa versão vem com feijão coringa Que você pode usar ali na hora de fazer o set collection Agora minha nota pro jogo 8.2 Eu coloquei ele acima do 8 porque ele me surpreendeu bastante Eu não consigo entender como o bonanza não esgota nas lojas Você sempre tá vendo um na prateleira Esse jogo tinha que ser esgotado, cara Além de barato, ele é muito bom O tema de plantar feijão às vezes assusta as pessoas Mas cara, a fase de negociação De você poder pegar um feijão Que mesmo dando menos ponto Você consegue fazer um set collection maior E ganhar mais moedas Deixa o jogo bem interessante Você pode deixar de lado essa fase de negociação Mas se você jogar sério Essa fase é bem bacana O lance de doar carta Pra você poder se livrar da sua mão E acelerar as melhores cartas Que tão na sequência Pra você colocar na mesa Também deixa o jogo bem maneiro E um outro ponto positivo É o valor do jogo Eu tenho visto por aí Ele custa em média 60 reais Então meu amigo Se você gosta de set collection em vasa Tem que ter bonanza na sua coleção Quando eu joguei pela primeira vez Eu fiquei bem tenso Porque a sequência de cartas Que fica na sua mão Que você tem que respeitar Pra colocar na mesa Deixa você meio assustado Mas uma coisa que você vai aprendendo Conforme você vai jogando Que não tem problema Você colher antes da hora E pegar menos moeda O ideal é você tá sempre colhendo moeda O mais rápido possível Nem sempre fazer o maior set collection É a boa Então cada partida que você jogar de bonanza Cada mão que você vier Vai ser um jogo diferente Pra um designer Que só fez jogo pesado Como Agrícola, Caverna, Le Havre O Uwe conseguiu fazendo Um jogo só de cartas E um jogo bem maneiro Então corre na loja mais próxima E compra Porque pelo preço que ele tá Vale a pena ter na coleção Então rapaziada E vai ficando por aqui Curte, compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Escreve nos comentários Se você gosta do bonanza E qual o seu jogo preferido Do Uwe Rosenberg Assiste os dois vídeos aqui do lado Se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu E ai 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 ai